fantástico de volta mais um vídeo de trade aqui no canal o fifa trade channel fifa 20 na área pessoal aqui dica de ontem né dica anterior estouramos em pessoal até esses aqui ó já vendeu tá já vendeu todos o david neres está vendo david neres aqui e está vendo tolissou está fora do que eu estou mostrando aqui tá isso aqui é a parte itens que estão aí 12 13 no mercado você consegue vender caro 17 tolissou e aqui nós já vendemos um 17 david neres aqui é fácil filtro tá lá nos itens raros né já filtra 12 encontrou sabendo que está 17 vendeu 17 facilmente em 30 segundos um minuto consegue vender bom aqui dica que nós já passamos pessoal ó muito bom em aqui estourou beleza conseguimos um lucro muito bom aqui nesses itens então quem fez fez tuca ferrete ainda naquela dica que nós falamos dos treinadores dos managers né brasileiro né tuca ferrete e o francês beleza zidane dando lucro ainda muito fácil em conta 500 600 no lance a gente consegue vencer show de bola ok bom vamos virar a página aqui vamos ver que nós estamos vencendo isso aqui pessoal ó tá 300 tá vendo a mais ou não 300 porque vencer por 300 estimo eu estimo eu que esses itens vão valorizar ok muito absurdamente não mas vão valorizar ok então eu tô pegando por 300 falei para você pegar mais que 300 não não falei porque 300 porque se nós pegarmos aqui ó vamos jogar um para lá vamos ver aqui ó o quick sell ou seja a venda rápida pegamos por 300 beleza valorizou legal show de bola vendeu tá tem itens bate sete aqui dependendo do momento tá estimo eu que vai valorizar pode bater o martelo que sim não porque podem mudar cronogramas e tudo mais legal então por isso que falei num eu não falei aqui de grandes confronto que eu sabia que não ia sair beleza então não falei quem seguiu aí decidiu de outros canais tal eu não falei porque podem mudar ok aqui a gente está pegando 300 porque 300 quick sell 300 então você não vai perder nada não vai perder nada valorizou só tem a lucrar se não valorizou esse item aqui ou os demais o mínimo de UCL de Snipe está 600 está 500 coins aqui então você consegue já vender esse item por 500 então você está no lucro do mesmo jeito ah mas eu quero pegar então até 500 600 para vender depois 1.200 não é isso que eu tô falando aí é por conta e risco tá tô falando para pegar por 300 porque valorizou você está no lucro não valorizou você está no lucro do mesmo jeito e aqui ó já venci mais aqui e vence fácil tá ó já venci vários aqui aqui tem uns vencidos tá tem mais lá no meu clube que eu jogo para lá para não ficar no cemitério aqui nós temos aqui também alguns que eu já joguei para cá deixa eu dar uma olha deixa eu limpar isso aqui vai isso aqui já foi né deixa eu ver aqui ó tá vendo ó isso aqui ó ó venda rápida 300 pagamos 300 lá embaixo ó tá aqui ó venda rápida 300 pagou 300 beleza tá no lucro ó mais um venda rápida e 300 aqui então você não tá no prejuízo pessoal você só tá no lucro dica aqui é fácil tá pessoal ó especial tá aqui simples ó marcou 300 pronto marca 300 vai cair o sério isso já é meu 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 ó vamos ver que é pronto 300 dá esse lance aqui ele dá e deixa o peixe atai meu aqui ó mais um lógico que tem uns aqui principalmente as melhores nacionalidades colocar espanhol né inglês o mínimo é mil coins tá você vai dar 300 pode ser que alguém vá tirar então aí você já sabe que ele tá valendo lá você não sabe você faz aqui ó nacionalidade vamos colocar aqui ó espanha quantos que estão lá o mínimo dos ucls aqui 750 ó ó ó tem um de 500 ó já poderia comprar e vender por 700 tá no lucro do mesmo jeito tá então o mínimo aqui 700 né 700 seria o mínimo para 600 com 700 tá caiu nos 500 ali que aquele lá mas logo ele vai embora tá ó tá aqui ó beleza já posso até pegar esse aqui ó tá no lucro tá então mínimo 700 espanha então aí você já sabe pode pegar 400 tal mas é para investimento tá pessoal ó vou lançar aqui 700 só para subir um lucro ali pequeno mas subir tá aqui ó se quiser vender esse daqui já agora vamos colocar 500 porém não é isso que eu tô falando vocês vão guardar um pouquinho tá vamos guardar a não valorizou a cansei de deixar eles ali parado tá lá no clube que que eu tô fazendo pessoal que que eu faço eu pego aqui ó pego tudo isso aqui ó que eu já venci lá jogo pra lá e jogo pro meu clube e vou acompanhando o mercado para não deixar lotado aqui ó tá então já pego aqui ó joga tudo pra lá ou para sobrar isso aqui beleza deixa aí eu lança lá na minha lista de também aqui ó né meu minha lista de transferências tá objetivos de transferência né a gente lança pra lá ok aí pra fazer o teste pra eu não ficar ah não vai dar tempo de acompanhar essas próximas três horas quatro horas aqui beleza eu já lanço um aqui ó no mínimo 1500 e deixo um só 1500 tá deixa de uma nacionalidade que não tem nada a ver esse é repetido beleza e eu pego um outro aqui lanço também ó desde que eu tenha mais tá pronto lancei aqui 1500 se eu ver lá quando eu entrar aqui vendeu opa valorizou vamos ver se é só essa nacionalidade essa liga ou se são todos beleza é isso aí que dá pra fazer galerinha então simples aqui ó já vendeu um aqui ó tá lá tá o marcão esse cara aqui ó essa liga aqui ó tá é china ok rebei vou nele lá pra vocês verem ó vou dar uma olhada aqui dá pra vocês brincarem bem nessa liga aqui a gente já volta nessa dica aí ó deixa eu colocar aqui vamos colocar aqui né pessoal que não é inscrito já se inscreva no canal deixa seu like aí é chato ficar pedindo mas se sempre esquece então vamos subir esse like aí uns 300 likes no vídeo acho que dá em 300 likes aí beleza e é isso aí vem no nosso grupo gratuito de telegram tá aí na descrição é nosso grupinho lá que a gente sempre lança dicas pra vocês lá né ó a rebei tá aqui beleza que dá pra fazer ou os brasileiros vão colocar brasileiro qualquer brasileiro vamos lá vamos colocar aqui ó ó 12 12 12 olha só o mais barato lançar 12 horas 4 e 900 tá vocês viram que eu já vendi o meu tava 2 e pô vou dar lá que lança aqui ó tá que vem de 3 500 no mínimo consegue vender esse prato aqui na nossa plataforma nesse horário beleza então já dou 2 e 3 a gente já tá no lucro tranquilos brasileiros beleza então você vem ouro opa marca ouro só aqui ó tá não vem por aqui não que você vai ter que que escolher um dos dois ele tem é ouro tá os ouros qualquer ouro dele aqui qualquer ouro qualquer nacionalidade é tá bem carinho tá então deixa só ouro aqui ó tá ouro tira brasil e deixa assim beleza vamos lá olha só lapete é bom ó tudo aqui ó ou para encontrou um 4 aqui já compra né já vende o mínimo é 10 mil aqui ó o mínimo beleza todos estão carinhos aqui já passei essa dica vale a pena reiterar quem perdeu tá aí beleza voltando aqui é aquela questão pessoal então lances tá você vai dando um lance aqui ó certinho olá opa tira aqui ó vai dando um lance aqui ó beleza já tenho todo tem um dado lance em todos aqui choveu três minutos esperar ali ó tem mais um lá na frente ó espanha onda 3 aqui você sabe que o mínimo dele tá lá para 700 afora né e ó e vai dando vai deixando beleza daí deixa que sempre vence tá ó ó mais um aqui tal beleza a quero pegar 450 não tô falando isso tá se quiserem por conta e risco aí 400 não ver se tem ó tem aqui ó ó vou pegar aqui tá pode ver que ele tava nos 54 minutinhos esse desse time aqui sempre vai sair tá bem baratinho então eu pego já acho que eu não tenho esse exemplar no meu clube eu vou jogar lá eu tô melhorado já jogo lá beleza opa valorizou 23 mil já jogo pra lá beleza sempre tem ele 300 aqui também pode pegar tranquilos 4 você já não tem o mínimo dele aí seria 500 eu consigo vender ó vou jogar lá no meu clube beleza já tá lá guardadinho tranquilo valorizou eu já consigo pegar lá e já vender tranquilos pessoal eu acho que dá pra seguir essa dica aí é uma dica segura tá não tem prejuízo algum tranquilos ó você pode ir no manager aqui que eles são bem também então o manager coloca ouro aqui ó opa ouro né coloca aqui brasil isso aqui já mostrei né pra vocês tuca ferreti deve estar uns dois mil e do ó dois mil 38 e dois 500 nele aqui acho que não tem ó lá dois eu vou pegar tá eu vou pegar e já vou tentar vender aqui vou tentar lançar um pouco mais caro então vou voltar já vendeu alguma coisa ou cl né aí ele mesmo 500 daqui a pouco vende aquele outro lá então 500 já não está no prejuízo pegou 300 vendeu 500 beleza mas eu tô falando que segura se você comprou 300 dá uma segurada pode ser que valorize tá se valorizar acontecer alguma coisa no mercado valorizou se está no lucro bom aí bom vamos lá vamos pegar aqui ó o tuca tá quanto aqui mais ou menos chovei dois oitocentos dois setecentos dois setecentos né então beleza dois seiscentos comprei por duzentos comprei por dois mil lá eu vou lançar ele aqui vou lançar ele aqui ó dois e seiscentos dica fácil pessoal isso aqui tem dá pra você comprar dá pra você vencer no lance tá esses tuca aí então dá pra vencer no lance aqui ó é simples também não só os tucas tá mas ó quer ver ó vamos colocar aqui dois e cem a mil e quinhentos mil oitocentos ó novecentos dá pra vencer já venci vários aqui quinhentos tá não sei se vocês acompanharam aí nos vídeos anteriores né deixa eu dar uma olhada pra ver se eu tenho aqui enquanto a gente entra aqui confere aí pra ver se você já deixou seu like no vídeo já se inscreveu sim confirma aí sua inscrição que às vezes o youtube próprio mesmo tira a inscrição né deixa eu dar uma olhada aqui embaixo só pra vocês terem uma idéia aqui ó tuca ó tem vários tá vou mostrar esse aqui vamos lá ó tá vendo ó trezentos tá e ele já vende tá dois dois e quinhentos ó trezentos que mais tem mais aqui ó olha lá sei 450 então tem vários consegue aí comprar e já vender acompanha sempre o mercado aí tá deixa eu ver que mal tá ó tá vendo isso aqui ó já tiraram tá você sempre vai acompanhar pra ver o preço dele ó então o precinho dele já é no mínimo aqui os novecentos né ó precinho novecentos por isso que já tiraram lá ó caiu aqui agora de 650 se eu pegar eu consigo vender deixa eu ver 700 e pouco ó consigo vender por novecentos então já posso pegar esses dois aqui porém porém não é pra investimento já é pra fazer um lucro agora porque você já acompanhou o mercado você viu que ele tá realmente valendo aqui então ó 759 já tá no lucro sobe um pouquinho né e vamos ver ah tem outro lá né beleza vamos lá vamos voltar lá já pega aqui ó então quem tem poucas coisas consegue fazer isso aí quem tem algumas coisas a mais pra investir consegue investir aí nesse sentido ó 600, 700, 800, 900 beleza né poucas coisas faz isso gosta de investir faça um investimento que no mínimo ele deve valorizar bem aí não valorizou você pegou por 300 tá ó tá 900 beleza posso dar aqui tá pegou por 300 é isso que eu tô falando pegou 300 você tá no lucro porque não tem prejuízo se você descartar na venda rápida né com excel ou lançou 500 você já tá no lucro opa valorizou 3, 4, 5 mil show de bola pode acontecer 1800 tá no lucro pegou 300 olha a quantidade de cartas você vai tentar pegar né então muito bom pessoal é isso aí dica pra agora tá daqui a pouco pode vir mais dicas aí então fica ligado no canal confirma aí mais uma vez sua inscrição deixa seu like né ou seu dislike mas faça alguma coisa não fique nerd assistindo não faça alguma coisa comente né e tamo junto não esqueça twitter tá na tela siga lá é fácil twitter ponto com barra fifa trade channel 2n1 beleza se consegue entrar lá já me segue tem dicas tem telas legais a quem sempre manda lá também tá relacionada a fut beleza e o nosso telegram que é um grupo grupo né gratuito que tá na descrição e eu os convido a participar se não vai perder nada é gratuito tem sempre dicas e é só de quem dica bruta não sei não fica esperando meu bom dia avatar não é só dica 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 atrás de dica legal se não tem dica eu não posto tranquilos um abraço tchau